Quando nós falamos a respeito de literatura gótica, parece um tema um pouco distante, sobretudo para aqueles que não são aficionados em ler livros compulsoriamente, assim como eu os faço durante a semana. Mas fique sabendo que eu decidi fazer esse vídeo especial, não só para o público que já conhece a literatura gótica, mas também para aqueles que se amarram em bons filmes de terror e até mesmo contos fantasmagóricos. Pois fique sabendo que muitas lendas, e sobretudo produções hollywoodianas desde a década de 30 e 40, começaram a ser inspiradas neste gênero de leitura. Porém, meus caros, antes de nós continuarmos este assunto super especial, eu, Luiz Felício, gostaria de fazer um convite para você que ainda não está inscrito aqui no canal Tela Mix. Pois saiba que durante a semana eu trago outros conteúdos tão interessantes quanto esse, como por exemplo a nossa série Vídeo Mistério, ainda falamos a respeito da vida dos famosos em Hollywood, sobra tempo para boas resenhas de filmes e seriados, portanto eu adoraria ter a sua companhia aqui a partir de agora, não vai custar absolutamente nada. O botão está dando som aqui embaixo, só dá uma clicadinha e também não esqueça de apertar a sineta de notificações que está bem ao lado para você receber também, sempre quando eu postar um vídeo aqui, a notificação, ok? Meus caros, eu vou começar contando uma história bem sinistra para vocês. Eu tenho que dizer que essa história é justamente a respeito da tal literatura gótica, um estilo de escrever que surgiu lá nos tempos antigos e que continua assombrando os leitores até hoje, servindo de inspiração para muitos roteiros cinematográficos. Tudo isso surgiu através do folclore, regado com ingredientes da mitologia grega, acredite. Verdade é um estilo muito antigo e cheio de pitadas sinistras. Tudo levando em consideração castelos tenebrosos com personagens atormentados e paisagens, acima de tudo, macabras. Também nós não podemos deixar de fora, claro, muitos fantasmas, morte, loucura e uma briga eterna entre o bem e o mal. É tipo como se você tivesse aquela sensação de ter andado em uma montanha-russa em condições adversas ao tempo. No entanto, nós temos que citar aqui também muitos dos autores que foram responsáveis por deixar essa marca. Por exemplo, Horace Walpole, que escreveu O Castelo de Otranto, lá no longínquo ano de 1764. Na verdade, ele foi praticamente um pioneiro, o cara que começou tudo. Depois, ainda temos Ed Radcliffe, que mandou muito bem com Os Mistérios de Odolfo e também O Italiano. São histórias cheias de castelos sinistros, eventos sobrenaturais e mocinhas em perigo. Se você tiver a oportunidade, procure aí na internet, até mesmo em forma de e-book ou em livros físicos. Você vai simplesmente se amarrar nessas histórias, pode ter certeza. Mas não vamos deixar de fora dessa lista também, Mattel Lowes, que foi além dos limites com o livro O Monge. Uma verdadeira obra de arte que contém violência e conteúdo sexual explícito. Até mesmo em exagero, meus caros. Eu já li e super recomendo. Mas, antes de dormir, não esqueça de deixar as luzes acesas, ok? E vamos citar também a grande mestra, Mary Shelley, que criou a obra-prima. Meus caros, Frank Stein, esse você conhece. Nessa história, acabamos mergulhando nas profundezas da criação, solidão e na responsabilidade de brincar com Deus. Mas, o monstro não precisa dizer muito. Hoje em dia, se tornou um verdadeiro clássico, que gerou e ainda vai gerar muitas e muitas obras cinematográficas. E se você é um daqueles fãs, por exemplo, das coleções de livros da editora Darkside, aqui do Brasil, com certeza, já deve ter se conectado com Edgar Allan Poe, o grande mestre do suspense. Esse cara, na verdade, meus caros, era um americano que deixou sua marca em livros como O Corvo, A Queda da Casa de Usher, entre outras histórias que, se você der o Google aí, você vai entender como esse cara era o percursor desse grande mestre que nós temos nos nossos tempos modernos, que chama-se Stephen King. E antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer um convite para que você, que acabou de assistir esse vídeo, participe aqui nos comentários, dizendo qual é o seu livro preferido, ou pelo menos um conto ou um filme que foi inspirado na literatura gótica. Um grande abraço e até o próximo vídeo, meus caros.